Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Essa vai ser a minha tier list com todos os ativeiros que eu tenho testado aqui no canal ao longo dos últimos meses. E essa vai ser também a minha opinião sincera sobre a minha classificação pra esses caras. Se liga na vinheta e toma o vídeo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, cara. Só pra ficar maneiro, né? Acho que essa fica maneiro. Bom, a nossa tier list começa com o supra-sumo das galáxias, o antivírus que nos acompanhou ao longo de mais de 10 testes com antivírus, todos diferentes. E esse maluco tava lá, frenético, lutando, aparecendo em todos os testes, enchendo o saco, maldito. E ele veio pra posição de igual... Claro que não, porra, óbvio. Ele não vai tancar. Eu acho que esse aqui só não é pior que o Baidu. Tá ligado, né? Enfim. E logo em seguida, cara, nós temos o Avira, que infelizmente não tanca nessa minha lista. Isso porque no seu teste ele vacilou muito e eu nem completei o teste com o Avira. Infelizmente porque pra quem conhece esse produto, pelo menos numa outra época, na época do tal do Luke Skywalker, quem é das antigas tá ligado. Ele era realmente um dos melhores. Não sei o que aconteceu com essa empresa, cara. Não sei como foi possível ele ficar tão ruim ao longo dos anos. Mas infelizmente é a realidade. E o que falar do bom e velho i7, Node32, que hoje também é conhecido como i7 Smart Sequeirod, se eu não me engano. Infelizmente, no meu teste... Mano, na boa. É melhor, é muito mais fácil eu te mostrar, né? Basicamente, o que rola no meu teste é isso aqui, ó. Eu simplesmente executo esse cara, ele gera um processo com um nome bem curioso. A partir dali, ele se multiplica, mudando o nome de outros processos que ele tá gerando. E tudo isso acontecendo aos olhos do i7. O i7 simplesmente foi de base e ignorando tudo o que estava acontecendo. E enquanto isso, esse malware malandro, ele começou a apagar tudo da máquina. Gente, é literalmente tudo que tivesse a ver com arquivos pessoais, arquivos de usuário. Até os programas e atalhos, ele removeu os ícones, os troços ficaram sem ícones. E um pouco depois, ele começou a apagar até isso. Porém, os arquivos de sistema, arquivos do próprio sistema operacional, continuaram, teoricamente, pelo menos, intactos. O i7 parece que continua me protegendo, avisando que eu estou protegido. Só que enquanto ele tá avisando isso, eu estou, literalmente, perdendo tudo que eu tinha no computador. Inclusive, as outras pastas que eu precisava terminar os testes com elas, ele eliminou também. E aqui eu confesso que foi uma falha minha, que no início do vídeo eu não mostrei, mas eu tinha uma porção de arquivos em meus documentos, e eu tinha também alguns arquivos ali na pasta de imagens. Eram os allpapers que eu deixo sempre ali, pra esses testes. Como eu estava muito confiante com o i7, eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Enfim, aconteceu, e ele apagou tudo que eu tinha na máquina. Agora imagina se isso acontece com a minha máquina de produção, que tem mais de 2 teras de arquivos. Complicado, né? E por esse motivo, ele definitivamente não tanca. Só que eu preciso ser justo aqui, galera. O i7 rolou essa treta, e alguns dias depois, eu fiz um novo teste com a mesma versão do i7, com o mesmo arquivo malicioso que havia passado, e dessa vez, com uma nova atualização de base de assinaturas de vírus, que ele está recebendo constantemente, como todos os outros. Aí, dessa vez, ele conseguiu bloquear aquele arquivo, e não teve problema. Então, beleza, né? Hoje, se você esbarrar com aquele malware, você vai estar tranquilo, se você usa o i7 de Marte Siqueiro de Premium 2024. Só que, no momento do teste, ele não protegeu, então... E, em seguida, eu vou ter o Windows Defender. Que, cara, na boa, ele sozinho, não dá, né, cara? Infelizmente. Aí, você vai ter Avast e AVG. Aqui no canal, tem teste com o Avast, e com a versão gratuita, e tem teste com a versão gratuita do AVG. Só que, um tempo depois, eu reproduzi esse teste com a versão paga do AVG. Pra provar apenas um... Desculpa. Pra provar... Pra provar o argumento pra um seguidor que vinha, né, falando pra mim que a versão paga era a melhor do mundo, etc. E, com esses dois testes, eu provo pra ele e pra todo mundo que a versão paga ou a gratuita te entrega, literalmente, o mesmo nível de proteção. Proteção, antivírus. Os extras são os necessários. São inúteis. Fora que essas duas empresas foram compradas pela Norton. Bom, detalhes à parte, eles, de fato, são antivírus que, de uma forma básica, eles vão servir ao propósito. E são, né, bem menos piores que o próprio Windows Defender. Então, teria que conversar. Beast Defender. Acredito que tá na mesma situação deles, mesmo patamar. Pandadome. Também. Cara, Trend Micro. Tá ali no, né, naqueles que tancam. O McAfee. Por mais que ele seja bem pesado, ele realmente é pesado, galera. Não é zoeira, não. Mas, ele traz uma proteção muito competente. Então, eu acredito que ele vem pra cá pra lista dos ótimos. O Caspersky. Cara, não é... Não é por conta da marca, por ser muito famoso e tal. É porque, de fato, ele é um antivírus que dificilmente te deixa na mão. Sacou? Ele realmente é muito bom. Então, eu acho que ele vem aqui pro ótimo. O Norton 360, o que eu testei aqui no canal, inclusive eu só consegui testar graças ao seguidor que forneceu a licença. Por mais escroto que vai parecer isso, a Norton, pelo menos com seus produtos antivírus, ela faz um bagulho muito escroto. Ela não permite que você baixe o software de proteção deles, antivírus, como período de avaliação pra você testar e descobrir, decidir se vale a pena comprar a licença. Ele não permite isso. Então, acaba que você é obrigado a comprar, a fazer um plano de assinatura, a assinar com eles pra poder baixar o bagulho, instalar, testar e depois decidir. Tudo bem, cara. Você faz isso, você usa o cartão de crédito, faz a compra daquilo ali, bababá, e você tem até mais ou menos um mês pra cancelar a sua assinatura e não ser taxado, não pagar a mensalidade. Só que, porra, né? Ridículo fazer isso, cara. E por conta disso, eu não ia ter como fazer o teste. Aí um seguidor foi e me forneceu a licença que ele já tinha e tal. Enfim, consegui fazer o teste. Felizmente, eu consegui fazer o teste porque, no fim das contas, o Norton 360, ele me surpreendeu muito, de forma muito positiva. E, cara, com certeza, ele vem aqui pros ótimos. E acho que a Melixinha tá bem completinha, sim, cara. E tá bem coerente com a realidade dos testes que eu tenho feito aqui no canal. E, por fim, controverso demais, muita gente não concorda, muita gente não gosta desse produto, muita gente meio que Maria vai com as outras, vai dizer pra você que ele é muito ruim e blá 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 blá. Mas o importante é o que você faz, o que você testa e o resultado que os produtos te entregam. E, mano, pra quem acompanha o canal, é indiscutível que, por relação à proteção, o Comodo Internet Security é, de fato, o melhor que tem aqui nessa lista. E eu não tô sendo parcial, sacou? Eu tô sendo bem parcial. agora tem dois lados da moeda, né? Se você tá pensando na proteção que um produto antivírus te fornece, esse aqui é disparadamente o mais competente. Porém, pra quem não tá ligado, tem um vídeo aqui no canal que é bem longo até que eu faço um review do Comodo, faço uns testes, boto ele contra 100 malwarees e ele surpreende positivamente, óbvio. E é o que eu falei, cara, é um vídeo de mais ou menos 50 minutos, é bem grande. Só que nesse vídeo eu mostro algumas curiosidades sobre o funcionamento desse produto e ali eu justifico o porquê que eu gosto tanto, mas ao mesmo tempo odeio e não recomendo pra um usuário comum. Um usuário que não tenha pelo menos algum conhecimento de segurança, boas práticas, pelo menos um conhecimento mínimo. Nesse vídeo eu mostro pra vocês o porquê que eu não vou recomendar pra esse tipo de usuário. Porque a chance de dar merda é muito grande. Mas, considerando aquilo que ele propõe, né, de proteção, cara, é imbatível. E tem uma curiosidade aqui muito louca. É, todos os antivírus que eu instalei aqui nesses vídeos de testes, eu baixei as versões mais atuais. Todos eles baixados agora em 2024 e tal, tudo atualizado, tudo redondinho. E todos são testados contra 100 malware também atualizados desse ano. A exceção é justamente o cara que tá na exceção dessa lista, que é o Comodinternet Security, que é um software gratuito e o teste é feito com a versão 2020. Inclusive, tem um vídeo aqui com o teste com apenas o Comodo Firewall. Eu nem instalo o módulo de antivírus. Enfim, vou parar de falar porque vai aparecer com a propaganda, né? E eu não tô ganhando nada com isso. Bom, essa é a minha tier list. O que você acha? Concorda? Comenta aqui embaixo. Eu sei que essa tier list é meio polêmica pra alguns, mas eu tô sendo sincerão com isso. Espero que tenha sido bacana. Comenta aqui o que você acha. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve, deixa o like. E cara, faz a sua tier list com os antivírus. Classifica isso aqui do jeito que você acharia mais coerente e justo com os antivírus testados. Enfim, aqui no canal você vai ver nesse vídeo, no primeiro comentário fixado, todos os links pra todos os testes que eu tenho produzidos e publicados até então. E na descrição o link pra playlist de segurança aqui do canal. Valeu galera, tamo junto, até a próxima. Fui! Fui!